Usina hidrelétrica, José Frageli, Barragem Pochorel, em 3 de abril de 2024. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. E a promessa de vida no teu coração.